E a partir de hoje, quem ainda não recebeu o carnê do IPTU na residência pode ir até a sede da tributação para retirar. Quem traz informações para a gente agora é a nossa querida patrulheira Day Oliveira, porque é o seguinte, mais de 3 mil contribuintes ainda não foram buscar o seu carnezinho para pagar o IPTU, Day? Oi, Rúdia. Olha, pelo menos 3.500 carnês voltaram dos Correios, né? Isso acontece porque muitas vezes o nome da rua foi alterado. A gente sabe que tivemos, no ano passado e ano retrasado, diversas aprovações que mudaram nomes de algumas ruas. Isso implica também na entrega pelos Correios. Às vezes o endereço está com o número errado, às vezes a pessoa proprietária de um imóvel se mudou e não comunicou ao setor da tributação, não comunicou à Prefeitura. Então, por conta do endereço antigo, a correspondência acaba voltando. Então, a partir de hoje, as pessoas podem vir até o setor da tributação para fazer a retirada presencial. O atendimento não tem pausa para o almoço, é a partir das 7 da manhã até as 5 horas da tarde, tá? Ontem nós exibimos uma matéria sobre isso, mas as pessoas continuam ainda com muitas dúvidas e o que é importante reforçar, somente o proprietário pode fazer a retirada do carnê aqui na sede da tributação. Se você que está assistindo é inquilino, você não vai conseguir, a não ser que você tenha uma procuração, uma autorização devidamente assinada pelo proprietário do imóvel da residência. Mas a gente sempre fala que tem a opção pela internet e isso facilita muito. Basta ter o número do BIC, que geralmente em contratos bancários, na venda do imóvel tem, ou até mesmo em carnês antigos. Então, com o número do BIC, o número do CPF do proprietário também, é possível fazer a retirada do carnê para o pagamento, para não perder o prazo aí no dia 10 de março. E outra notícia também, Rúdia, é sobre a isenção para o IPTU. Pessoas que são portadoras de algumas doenças, até o mês de março ainda podem fazer o pedido para a isenção do IPTU de 2022, tá? Nós temos aí na tela para todos acompanharem quais as relações dessas doenças e as pessoas que podem pedir. Por exemplo, até março quem é portador de câncer, que tem tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, cegueira, ranceníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, que é aquela doença que afeta a coluna, neforopatia grave, estados avançados da doença de pagete, contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida. Pessoas que se encaixam nesses critérios podem pedir isenção até o mês de março. E para quem tem dívidas atrasadas de IPTU de anos anteriores, é só aproveitar o programa do PEP, é um programa de parcelamento incentivado que estabelece essa negociação sem juros, parcelamentos por mais de 10 meses sem juros, então é possível aproveitar. Então, está dado o recado, Rúdia? Obrigado.